Oi, tudo bem com vocês? Hoje é a aula 4 de exercícios. Antes de eu passar para a aula 4, eu vou voltar lá na aula 3, no exercício número 5, que eu disse para vocês que eu só tinha conseguido fazer por tentativa e erro, e que eu não tinha achado uma forma mais simples de explicar para vocês como se resolve esse exercício, mas um anjinho lá da Sete Centro me mandou a forma como ele resolveu e eu achei bem mais simples, bem mais tranquilo, e resolvi mostrar aqui para vocês. Eu coloquei essa foto aqui dos grandes cornos dessa instituição, o Vitor, o Ângelo e o professor Fontana, e é isso aí, vamos lá. Qual é o polígono regular em que o número de diagonais é o dobro do número de lados? Para resolver, a gente vai pegar lá a fórmula das diagonais, e ao invés de usar o D, a gente vai usar 2N, porque o número de diagonais é o dobro do número de lados. Efetuando essa conta, a gente vai chegar aqui nessa equação do segundo grau, que eu resolvi por Bhaskara, e deu lá x1 igual a 7 e x2 igual a 0. Como não existe um polígono de 0 lados, então a gente vai usar o 7, o polígono de 7 lados é o heptágono. É isso aí. Agora vamos lá para a aula 4, a aula dessa semana, exercício número 1. Ele quer saber quanto mede aqui o ângulo θ. Sabendo aqui que esse ângulo mede 90 graus, esse aqui 31, a gente consegue descobrir quanto mede esse ângulo aqui por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Fazendo 90 mais 31 mais x igual a 180, a gente descobre que esse ângulo aqui mede 59 graus. Se esse ângulo aqui e esse daqui são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, então aqui também mede 59 graus. Sabendo disso, a gente consegue descobrir a medida deste ângulo aqui, fazendo da mesma forma pela soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente descobre que esse daqui mede 88 graus. Como o 88 mais o ângulo θ são ângulos complementares, a soma deles é 180 graus. Sabendo disso, a gente consegue descobrir que o ângulo θ mais de 92 graus, alternativa D. Exercício número 2. Número 2, eu coloquei essa foto linda do Taborda. E vamos lá. Os ângulos de um triângulo medidos em grau são 3x menos 48, 2x mais 10, e x menos 10. E ele quer saber qual é a medida do maior ângulo. Para descobrir a medida do maior ângulo, a gente tem que descobrir quanto vale o x. Para descobrir isso, a gente vai usar a mesma fórmula da soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente vai somar todos os ângulos que ele deu para a gente e igualar a 180. Resolvendo isso, a gente descobre que x é igual a 38. Daí, é só substituir o 38 em cada um dos ângulos que ele... em cada uma das medidas de ângulo que ele deu. O primeiro ângulo mede 66 graus, o segundo, 86, e o terceiro, 28. Já dá para perceber que o maior ângulo mede 86 graus, certo? Então, é a alternativa A. Exercício número 3. Eu coloquei essa foto do Ângelo, lindo, mostrando seus chifres. E ele quer saber... Ele diz aqui que o ângulo ABD, então, esse ângulo aqui, ele é reto e ele mede 90 graus. E daí, ele quer saber qual é o valor em graus desse ângulo aqui. sabendo que esse ângulo inteiro mede 90 graus e esse daqui, 40, a gente consegue descobrir a medida desse ângulo aqui usando a soma dos ângulos internos. Efetuando a conta, a gente descobre que esse ângulo mede 50 graus, sabendo que aqui mede 30 e aqui 50, a gente vai usar a mesma fórmula para descobrir esse ângulo aqui, que dá 100 graus. Eu sei que no gabarito, lá na apostila, ele diz que a resposta desse exercício é a alternativa B, mas vocês podem perceber que não tem alternativas nesse exercício, então, a resposta é realmente 100 e o B lá vocês ignoram, tudo bem? Exercício número 4. O remo de um assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Então, ele diz aqui que os remos são do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Então, ele diz que esse ângulo aqui mede 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é... Ele quer saber qual é o nome desse triângulo aqui que é formado enquanto ele está nessa posição. Ele diz que esse ângulo aqui mede 170 graus. Um ângulo que mede mais do que 90 graus é chamado de um obtusângulo. E como ele diz que os dois remos têm a mesma medida, um triângulo de dois lados iguais é um triângulo isósceles. Juntando essas duas informações, a gente tem que o triângulo formado nessa posição é um obtusângulo isósceles. Alternativa E. Exercício número 5. Eu coloquei essa foto maravilhosa também do Ângelo. E vamos lá. Ele diz que na figura BC é igual a CA e AD é igual a DE. E daí ele quer saber a medida desse ângulo aqui do meio. Sabendo que esses dois lados são iguais, a gente tem que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Como é um triângulo isósceles, esse ângulo mede 40 graus, esse daqui também vai medir 40 graus. E a mesma coisa desse outro lado. Agora, a gente tem que descobrir qual é a medida total desse ângulo aqui para poder descobrir esse pedacinho, que é o que ele pediu no exercício. Usando a fórmula da soma dos ângulos internos igual a 180 graus, a gente vai lá. 40 mais 40 mais y é igual a 180 graus. E descobrimos que todo esse ângulo, a soma desses três aqui é 100. Sabendo disso, 40 mais 40 mais x é igual a 100. Efetuando a conta, a gente tem que x aqui mede 20 graus. Alternativa B. Exercício número 6. Eu coloquei aqui essa foto linda do nosso Capitão América do Vicar na prova, Grande Nelson. E o exercício, ele pede qual é a medida do ângulo alfa aqui. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, a gente tem que 75 mais 60 mais alfa é igual a 180. Efetuando o cálculo, a gente descobre que alfa é igual a 45 graus. É só isso. Exercício número 7. A geometria é repleta de estudos muito importantes para a matemática. E o desenho geométrico é a ferramenta que proporciona a compreensão das propriedades dos entes geométricos. Jean participa de um curso de desenho geométrico na escola e começou a aprender sobre triângulos. O professor propôs a seguinte tarefa. 1. Construir um triângulo qualquer. Um triângulo qualquer. Encontre o ponto médio de cada lado do triângulo. Ponto médio de cada lado. Ligue cada vértice do ângulo ao ponto médio de seu lado oposto. A gente vai ligar. Chame de P o ponto de encontro entre os três segmentos construídos no passo 3. A gente vai chamar de azul. E daí ele quer saber como é que é o nome desse ponto aqui, do ponto azul. A gente viu nessa aula mesmo que o nome do encontro entre as medianas de um polígono é baricentro. Alternativa A. Exercício número 8. Na figura, os dois triângulos são equiláteros. E daí ele quer descobrir a medida de X. Triângulos equiláteros têm ângulos internos de medida 60. Beleza? Então, eu vou anotar aqui. Por que 60? Porque eles têm lados iguais e ângulos também iguais, certo? Sabendo que aqui mede 65, aqui 60, e a soma disso aqui é 180, a gente consegue descobrir o valor desse ângulo aqui, que é 55. Fazendo a mesma coisa desse lado, a gente descobre que esse ângulo aqui mede 45 graus. sabendo que 45 mais 55 mais esse ângulo mede 180 por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem que esse ângulo aqui mede 80. Eu vou cobrir o G ali para poder mostrar o 80. Se aqui é 80, esse ângulo aqui que é oposto pelo vértice também vai medir 80 graus. Se isso aqui é um triângulo equilátero, quer dizer que esse ângulo aqui mede 60 graus também. Sabendo disso, usando a mesma fórmula, a gente consegue descobrir X, que mede 40 graus. Beleza? É a alternativa B. Exercício número 9. As retas na figura interceptam-se duas a duas nos pontos P, Q e R. Considerando os valores indicados, o ângulo α é igual a. Se aqui é α, o ângulo oposto aqui pelo vértice dele também... Opa, tem foto do Vitor aqui? Esse ângulo oposto aqui também é α. E sabendo que esses dois ângulos aqui são complementares, ou seja, a soma deles é 180, a gente sabe que esse ângulo aqui mede 121 graus. Sabendo disso, eu usei a fórmula dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Então, eu vou somar aqui 113 mais 121 mais α igual a 360. Efetuando o cálculo, a gente tem que α é igual a 126 graus, alternativa E. Esse exercício tem várias formas de ser resolvido. Você pode resolver ele pelos ângulos internos do triângulo ou da forma que você preferir. Eu resolvi mostrar essa fórmula aqui de fazer porque eu achei a fórmula mais simples, na real, de você resolver ele, porque é mais tranquilo, assim, vai menos contas e tal, é mais rápido. Exercício 10. Tem essa foto linda do Nelson. E daí ele diz que AB é igual a AC. Então, aqui são lados congruentes. E CE é igual a CF. E ele quer descobrir a medida aqui do ângulo beta. Se esses dois lados são iguais, é um triângulo isósceles. Se aqui mede 33 graus, esse ângulo aqui também vai medir 33. Sabendo disso, a gente consegue descobrir a medida desse ângulo aqui pela soma dos ângulos internos, que vai dar lá 114. Sabendo disso, e sabendo que 114 mais esse ângulo aqui é 180, é só fazer lá 180 menos 114, que vai dar 66 graus. Se aqui também é um triângulo isósceles, aqui mede 66, e aqui também vai medir 66 graus. Sabendo que aqui mede 33 e aqui é um ângulo oposto pelo velho, ele também vai medir 33 graus. Sabendo disso, a gente consegue descobrir a medida desse ângulo aqui pelo mesmo método lá, que vai dar 81. Sabendo que o ângulo beta mais 81 é igual a 180, é só efetuar a conta, né? O ângulo beta mede 99 graus. Você pode parar e perguntar, mas nossa, prof, não tem 99 graus nas alternativas. Pois é, galera, erros técnicos, né? Esse foi um exercício que ele foi modificado na hora de ser posto na apostila, e a gente modificou esse valor aqui do ângulo, só que não foi modificado nas alternativas. Então, as alternativas estão erradas, e a resposta certa é 99 graus mesmo. Por hoje é isso, galera. Eu vou terminar com esse vídeo maravilhoso aqui do Vitor e do Taborda. Essa é a comemoração incrível deles de um gol, muito bonito, por sinal, de um jogo do ano passado. E é isso aí. Se cuidem, levem as mãos, fiquem em casa, e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.